Boa tarde galera, meu nome é Arthur e eu vou explicar aqui pra vocês como recortar no Photoshop, um meio rápido, pra quem não tem paciência, né? Então você abre essa imagem aqui, open, file, open, procurar uma imagem aqui, foto, fácil, vai Naruto aqui mesmo. Pega sua foto aí, F pra quem não sabe, altera o modo de visualização, ok? Ctrl mais, dá zoom. Beleza, agora você vai vir aqui em filter, stretch, que é extrair, vai pegar essa ferramentazinha aqui, que eu não sei o nome, escolhe o tamanho pra ela aqui no canto, eu vou por aqui 10 e você vai pintar em volta do Naruto, não precisa ser certinho, entendeu? Pode ser... pode sair, né? Do contorno, da linha, então... Eu aconselho vocês a sempre deixarem metade, metade, metade pra dentro e metade pra fora. Aqui eu não vou recortar o símbolo, vai ficar feio, mas... só pra vocês entenderem. Vou recortar rápido aqui... Pronto. Terminando de recortar, você vai pegar o balde de tinta e pintar a parte de dentro, depois de ter... selecionar tudo em volta, contornado, ok? Se você quer ver como vai ficar, pra poder mudar, você clica em preview. Aí ele mostra como vai ficar o recorte, tá vendo? Aí você dá um ok. Aqui tá o Naruto. Tirar o zoom aqui, tá vendo? Ficou só o Naruto. É bem mais rápido, irmão. Mas se você colocar o fundo preto aqui, por exemplo... Você vai poder ver que tem algumas falhas. Por exemplo... Aqui, tá vendo? Tem umas barbichinhas sobrando. Pera aí que eu tô pegando. Que saco, velho. Beleza. Pode tomar uma olhada aqui, ó. Algumas falhas. Mas aí nada que a borracha não resolva. Você pode pegar a borracha e colocar o... Hardness dela em 100%, cara. Que aí... Garantido. Tá. Minha mãe falou lá atrás. Ajuda tudo. Ficou tudo bonito a gravação. Mas tudo bem. Opa. Vesgura que tá... Pode dar uma ajeitada. Tá dando certo. Não. Tá dando certo. Tá dando certo. Bom, eu ensinei só a recortar, mas pra quem gosta de dar um efeito legal na imagem aí, rapidinho, deixa o hardniz em 0, põe a borracha bem grande, bem grande, tira o zoom aqui e apago o naruto, opa, muda pra 0%, pode dar um jeito bem legal, ok, pode mudar a opacidade um pouco aqui, colocar alguma coisa no fundo, aí você vê, mas basicamente é isso, ensinei a recortar, espero que tenham gostado e até a próxima, falou!